O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, esse curto Evangelho, nos apresenta essa passagem tão conhecida a nós e que às vezes é interpretada de uma maneira errônea. Jesus aqui, Ele é interpelado na multidão. Alguém diz, Feliz o ventre que te trouxe. Fez um elogio a Nossa Senhora. E Jesus faz então um elogio ainda maior. Ele diz, não apenas isso, mas muito mais felizes são aqueles que ouvem a minha Palavra, a Palavra de Deus e a põem em prática. Santo Agostinho de Ipona, Bispo, ele vai dizer que a Virgem Maria é muito mais feliz por ser discípula do que por ser mãe. Porque de nada lhe valeria ter sido mãe, se não fosse discípula. Ora, de que lhe valeria ela ter gerado Jesus no seu ventre, se não o tivesse gerado no seu coração? De que lhe valeria ela ter sido mãe de Jesus na carne, se ela não tivesse sido sempre obediente à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Então é esta a fé católica, isto é, aqui Jesus está fazendo um elogio muito grande à Nossa Senhora, porque ela é a discípula perfeita. Ela é aquela que sempre foi sim a Deus. Há um escritor eclesiástico, um teólogo do século terceiro, que o pai dele era mártir. Imagine, teve um pai santo, mártir, que morreu numa perseguição aos cristãos e derramou o próprio sangue. E ele vai dizer, esse teólogo, origines, e ele diz assim, em uma homilia sua, ele foi padre. E ele diz assim, não me é útil ter tido um pai mártir, se não tenho um bom comportamento, e não honro a nobreza da minha estirpe, isto é, o martírio de meu pai, e o testemunho que o tornou ilustre em Cristo. Isto é, de nada me adianta ter um pai mártir, se o meu testemunho não for adequado ao meu pai, se eu não tiver um testemunho semelhante. Então percebe aqui, meus irmãos, que é próprio então, do Evangelho, da nossa fé católica, que nós tenhamos um contato com o coração, que não apenas haja uma ligação, ou na carne, ou uma ligação formal. Na carne, digo assim, isto é, a Virgem Maria gerou Jesus Cristo, um vínculo carnal. Mas, isso de nada lhe valeria, se não houvesse um infinitamente maior vínculo espiritual. Origines, tinha um vínculo carnal, o seu pai era um mártir. Mas, de nada lhe valeria ter um pai mártir, se ele tivesse um comportamento digno de um pagão. Ele não agradaria a Cristo. Só para que vocês saibam, Origines, ele também foi, numa perseguição, ele foi capturado, foi preso, foi torturado e não morreu. Mas, não negou Cristo, quando torturado. Então, não morreu, porque Deus tinha outros planos para ele. Mas, ele testemunhou Cristo, em meio a dor, em meio ao sofrimento. Então, meus irmãos, aqui, o que é que isso deve nos inspirar? Vamos agora fazer uma aplicação bem prática para a nossa vida. Não adianta, que nós sejamos católicos de nome, e não sejamos católicos de fato. Não adianta, ah, nossa, você é cristão, você é católico? Sim, sou. Nossa, então você é batizado, né? Você se tornou filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original, ótimo, sim, verdade. Mas, se você não tem uma vida, um comportamento, de acordo com a dignidade que você recebeu no sacramento, de nada lhe adianta ter sido batizado, se a sua fé não se adequa, se a sua vida não se adequa à sua fé. São Leão Magno, Papa, do século V, ele tem um sermão bonito, em que ele diz assim, é um sermão que ele, normalmente, ele é rezado pela igreja, durante o tempo do Natal, mas, que é adequado para nós, aqui nesse momento, ele diz assim, Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, isto é, toma consciência, tu és filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original, então você precisa ter, um comportamento, de acordo com, esta dignidade recebida, no sacramento, não vale apenas você dizer, ah, eu sou católico, mas não tenho um comportamento, de acordo com o católico, então ele diz, toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas, da natureza divina, não voltes aos erros, por um comportamento indigno, da tua condição, eu falava, ontem até, dessa tentação, de voltar aos erros, de antigamente, pois bem, diz aqui, São Leão Magno, não voltes então, a um comportamento indigno, da tua condição, lembra-te, de que cabeça, e de que corpo, és membro, sou membro de Cristo, sou membro da igreja, recorda-te, que foste arrancado, do poder das trevas, e levado para a luz, e o reino de Deus, pelo sacramento do batismo, te tornaste, templo do Espírito Santo, não expulses, pois, com más ações, tão grande hóspede, que as tuas ações, não expulsem, o Espírito Santo, que se fez, hóspede, da tua alma, do teu coração, não expulses, com más ações, tão grande hóspede, não recaias, sobre o jugo do demônio, porque o preço, da tua salvação, é o sangue de Cristo, então aqui, São Leão Magno, então, vai, reforçar, esta realidade, de que, nós precisamos, viver de acordo, com a nossa dignidade, toma, consciência, ó cristão, da tua dignidade, então, meus irmãos, que cada um, aqui, então, comece, a refletir, e pensar, se você está vivendo, de acordo, com a sua dignidade, de cristão, porque, repito, vamos aqui, repetir, a frase, de Santo Agostinho, que ela, ilumina, o Evangelho, de hoje, e, a humilha, que está sendo feita, de nada, valeria, ter sido mãe, se não fosse discípula, ela é muito mais feliz, por ser discípula, do que por ser mãe, ora, se isso se aplica, a Virgem Maria, isso se aplica, a todos nós, nós precisamos ser discípulos, de Cristo, nós precisamos ser, obedientes, a Cristo, nós precisamos, ser, um outro Cristo, isto é, uma atitude tal, um comportamento tal, uma vida tal, que as pessoas, olhando para nós, glorifiquem a Deus, que está nos céus, Mateus, capítulo 5, que os homens vejam, vamos lá, para que eu diga direitinho, aqui, o versículo, eu sei, que é Mateus, capítulo 5, porque, é o sermão das bem-aventuranças, Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim, brilhe vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus, Mateus, capítulo 5, versículo 16, então, é necessário, meus santos, então, nós precisamos, suplicar a nosso Senhor, a cada dia, que Ele faça morrer no nosso coração, as más obras, e faça crescer no nosso coração, os frutos do Espírito Santo, que Ele faça morrer no nosso coração, as obras da carne, que nos fazem, filhos do diabo, do demônio, do demônio, de Satanás, e faça crescer no nosso coração, os frutos do Espírito, que manifestam, a nossa verdadeira filiação divina, uma vez, Jesus com um embate, com os fariseus, está lá no capítulo 8, do Evangelho de São João, Jesus com um embate, com os fariseus, fariseus que queriam matá-lo, e os fariseus diziam, nós somos filhos de Abraão, João, capítulo 8, versículo 39, e Jesus diz, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, se vocês fossem de verdade, filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez, mas vocês querem me matar, vocês são filhos do demônio, então imagine que palavra forte, João, capítulo 8, versículo 39, e seguintes, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, mas como vocês querem me matar, vocês são filhos do demônio, meus irmãos, de quem nós somos filhos? que filiação nós carregamos no nosso coração, se nós somos católicos, e estamos lutando contra os nossos pecados, se nós estamos procurando imitar na nossa vida, as obras de Cristo, nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu, templos do Espírito Santo, membros da igreja, livros do pecado original, participantes da natureza divina, somos batizados de verdade, mas se nós, dentro de nós, carregamos aquilo que São Paulo fala, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, São Paulo fala aqui, das obras da carne, e ele diz, pois, as obras da carne são, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, contendas, ódio, discórdia, ambição, partidos, invejas, bebedeiras, orgias, e outras coisas semelhantes, antes, ora, se nós nutrimos no nosso coração, essas realidades, não obstante, nós sejamos, sacramentalmente, batizados, aquele sacramento, validamente recebido, não se tornou eficaz, no nosso coração, e na nossa alma, cristão, cristão, toma consciência, da tua dignidade, que nós hoje, então, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, ela, que sempre viveu, à altura da sua dignidade, de Mãe de Deus, ela, que nunca foi não a Deus, e sempre sim, faça-se em mim, conforme, aquilo que disseste, ela responde, ao anjo Gabriel, que ela interceda por nós, para que nós, cristãos católicos, nós vivamos de acordo com a nossa dignidade, para que nós, cristãos católicos, tenhamos um comportamento de acordo com a nossa dignidade, para que nós, cristãos católicos, sejamos reconhecidos, pelo nosso comportamento, que os homens, vejam as vossas obras, e glorifiquem a Deus, que está nos céus, porque aí sim, meus irmãos, se nós, vivermos de acordo, com a nossa dignidade, aquele sacramento, um dia recebido, será, caminho de salvação, para nós, será, é, porta de salvação, para nós, mas, se nós, não vivermos, conforme a dignidade, que nós recebemos, aquele sacramento, será o que? será motivo, de uma maior punição ainda, porque afinal de contas, a quem mais foi dado, mais será cobrado, que a Virgem Santíssima, interceda por nós, para que o nosso batismo, seja a causa, de alegria, e salvação, para todos nós, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Legenda Adriana Zanotto